Estamos aqui desde Emelie Confecção. Quanto tempo? Muito obrigado, bom dia. Nós já estamos no ramo de atividade, já tem 17 anos que a gente tem uma parceria com a sócia Luciene trabalhando em tudo aquilo que você citou sobre a confecção de uniformes esportivos, promocionais, supermercados, eventos, todo tipo de evento, malharia, guardapós, toda linha de uniforme em geral trabalhamos com ela já há 17 anos. Hoje malhas em geral, fala um pouco. Malharia em geral, nós trabalhamos com malharia, com tecido plano, uniforme em geral. Estamos entrando também no mercado com uma linha infantil, onde a gente está montando... A gente está entrando agora com 30 dias, já está lançando uma linha infantil. Diz que é para arrebentar, diz que é coisa bonita mesmo. Sim, coisa de primeira qualidade, o pessoal vai estar assim. Eu creio que quando lançar no mercado vai ser uma coisa assim, para arrebentar mesmo. 33, 27, 47, 25. Qual o endereço? Rua Lídia, número 74, bairro Pirajá. De segunda? Segunda a sexta. À sexta-feira? De 8 às 18 horas. Pode vir para cá que vai ser muito bem atendido e bem servido. Pode vir para cá. Aqui vocês terão o melhor atendimento, qualidade e garantia no serviço. E o melhor preço. E o melhor preço da praça. E produtos de qualidade que pode lavar à vontade, que não solda nunca. Com certeza. É adorável. Com certeza. Fui! Maneiro, maneiro.